Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim. Eu vim com novidades aqui pra vocês, Mari Mundo Rosa, gente, aqui que com certeza aqui a variedades, ela tem uma imensidão. Lembrando pra vocês que os valores, bem detalhado, vai ficar no cartálogo, vocês entrando em contato, acessar o cartálogo completo. Eu vou mostrar aqui a imensidão de variedades que ela tem. Tem mais variedades, gente, ela tem porque nem tem como postar tudo. Tudo que vocês estão vendo passar, ela tem, certo? Ela tem mercadoria a partir de R$2,80, ó gente, R$2,80. E o maior valor é de R$28,00. Olha que bom. Então, pra vocês que estavam procurando, assim, uma pessoa que vendesse tudo em um só lugar, né, pra vocês facilitar na hora do frete, pra comprar tudo em um só lugar, aqui com a Mari Mundo Rosa, vocês encontram, né, tudo em um só lugar. Mercadoria a partir de R$2,80 e o maior valor de R$28,00. O bom é porque a partir de 20 peças ela já envia, sendo 5 de cada item. Calcinhas, ela vem do pacote fechado com 50 peças, mas as demais são a partir de 20 peças, sendo 5 de cada item, porque são muita variedade, gente, de tudo um pouco a que vocês vão encontrar. Ela entrega em discussão, transportadora, via aéreo. Vocês entrando em contato com ela receberão o cartel completo. E o bom aqui é porque ela entrega a mercadoria dela, entrega é garantida. Ela já é parceira aqui do canal, faz tempo que eu mostro a mercadoria dela. E ela tem de tudo, gente. Ela tem camisa de proteção, tem fit, tem calça molenton, short molenton, shortinho agora para o verão, tem kitzinho mãe e filha, tem calcinhas, tem conjunto de sutiã, tem a moda infantil, juvenil, adulto, masculino, feminino, de tudo aqui vocês vão encontrar. E quem já vai procurando aí, chegou a sua oportunidade de estocar a sua loja, né? Garantir aí o seu estoque e aí com certeza ser uma sucessão de vendas. A mercadoria dela é excelente. Variedades, imensidão de variedade, gente. De tudo um pouco a que vocês vão encontrar, como eu falei, certo? Eu vou deixar o WhatsApp de venda no finalzinho do vídeo. Vocês vão assistir o vídeozinho até o final. No finalzinho vai ficar o WhatsApp de venda. Vocês entrem em contato que ela está aguardando a ligação de vocês, certo? E ela tem, ó, gente, esses modelinho aí também, ó, no juvenil, no infantil. Tem vestido longo também para quem já vai procurando o longo. Ela também tem. Tem conjuntinho, tem kitzinho agora para o verão. Mãe e filha, que é shortinho para o verão. São grandes variedades. Esses conjuntinhos também agora para o verão. Tem muita variedade, gente. Então, estão perdendo o quê, gente? Corre já, entre em contato, faça seu pedido, estoque sua loja porque eu vou deixar o WhatsApp de venda. Eu deixei passando as fotos para vocês verem a imensidão de variedades que ela tem. E olham só, gente, vocês vão encontrar camisas masculinas, certo? Ó, estampada agora para o verão, que está sendo um sucesso. Tem um shortinho também feminino aí para o verão, estampadinho. Tem ele também com as cores neon agora para o verão, para o carnaval também, certo? Que está sendo bem procurado. Olha que lindo. E o bom aqui é porque a partir de R$2,80 já tem mercadoria e o máximo é de R$28, certo? Também tem um shortinho taquetel masculino, adulto, infantil, juvenil. Tem calças também feminina. Muita variedade, gente. São grandes variedades. Cada modelo tem várias cores. Entrando em contato com ela, a partir de 20 peças, como eu falei, ela já faz entrega, sendo 5 de cada item. E calcinha, ela vende só o pacote fechado com 50, certo? Ela também tem baby dolls, gente. Olha só esses conjuntinhos aí, kitzinho, né? De shortinho mãe e filha. Tem baby dolls também. Tem calcinhas. Muita variedade de modelos de calcinhas também, certo? Aí a variedade é imensa. É bom que de tudo tem. Quem sabe, muita gente vem pedindo. Betânia, mostra a Gwen que vende de tudo. Porque facilita na hora do frete, né, gente? E aqui, ó, com a Mari Mundo Rosa, vocês vão encontrar de tudo um pouco. Ela também tem conjuntinhos assim, ó, infantil. Tem aí essas, é, croptezinho. Tem calças em begalim também. Muita variedade. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, porque vocês não perdem mais tempo. Entre em contato e adquira de vocês e faça já o seu pedido. Olha só, gente. O WhatsApp de venda do Mundo Rosa é 819-9177-2035. São esse número aí. Vocês entram em contato, que eu vou deixar aguardando a sua ligação, tá bom? Tchau, tchau, gente. Ficam todos com Deus. Boa se comprar aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.